Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou fazer um vídeo diferente, né? Que é sobre crochê. Então, eu vou tá dando dicas de como você tá colocando preço no seu trabalho, gente. Porque é um trabalho muito demorado, né? Que é feito com muito amor, né? Então, são milhares de pontos. Muitas vezes, nós gastamos pouca linha, que nem esse tapetinho aqui. Eu gastei, eu acho que eu gastei mais ou menos umas 500 gramas, né? Meio quilo, pra fazer esse tapetinho, né? Aí, mais essas rosas aqui, né? Que eu usei esse barbante aqui, né? Que é o ecológico, o Euro Roma, brilho. Então, vamos lá, né? Então, como que eu faço o cálculo? Eu faço o cálculo seguinte. Uma pessoa, que nem eu, trabalhar é da saúde. Então, um plantão de baixa complexidade de 12 horas, Se eu trabalhar 12 horas, ele tá em 120, 130, 140 reais. Então, pra você fazer um tapete desse aqui, você demora mais ou menos umas 12 horas, né? Então, é claro que esse aqui, eu usei pouca linha. Então, o que que você vai fazer? Você, se você achar muito caro, você vai pegar e diminuir a metade do seu plantão, Que nem vamos supor, você ganha um dia de trabalho, tá mais ou menos 130, Então, você vai colocar metade desse valor em cima do seu trabalho. Então, você vender um tapetinho desse por 60 reais, gente, com acabamento desse, Que depois ele vai a uma pérola, tá um ótimo preço. Porque é um tapete que ele é super trabalhado. Agora, tem esse outro aqui, que ele é um caminho de mesa. Ele ainda tá faltando um detalhe aqui, que é uma flor, né? Ele tem mais ou menos, gente, um metro e dez, né? Esse aqui, mais ou menos, eu levei uns três dias pra me tá completando esse trabalho. Porque, assim, eles são duas partes, né? Tem essa parte aqui, né? E tem esta outra parte aqui, ó. Eles são duas partes, né? E aqui no meio, ele vai uma mega rosa. Só que, como eu gosto de um trabalho mais delicado, mais rústico, Eu não gosto de uma coisa muito e cheguei, eu tô pensando em tá colocando Essa rosa com uma pérola e colocar as folhinhas verdes, né? Pra ficar uma coisa bem, bem natural, né? Bem clean. Então, esse aqui, você leva, em média, três dias pra fazer. Então, como que eu calculo o preço? Então, eu não vou calcular, não pelo total de barbante que eu gastei. Então, eu comprei um quilo de barbante, né? Que é o ecológico Euro Roma. Então, eu gastei, mais ou menos, quase um novelo completo, né? De um quilo. Então, um quilo tá dez e noventa. Só que a pessoa tem que valorizar o serviço, gente. Eu levei três dias pra tá completando esse tapete. Pra fazer um tapete enorme. Olha como ele é grande. Ele pode ser usado ou como tapete, ou então, você tá colocando a sua mesa, né? Como caminho de mesa. Então, você tem que levar o tempo que você levou pra fazer. Olha, que é um trabalho bem feito. Olha, aqui ele é um ponto com meia, né? Aqui são umas tranças, então, são umas tranças pras duas direções, né? Então, tem esse acabamento também, que ele é feito separado. Depois você termina o tapete, que você vai fazer acabamento. Então, você tem que ver, analisar, não tanto de material que você gastou. Você tem que analisar a hora de trabalho que você fez. Então, você vender um trilho de mesa de um metro e dez. Acho que ele dá até mais, né? Porque eu ainda não medi. Mas ele deve dar um metro e dez, um metro e vinte, por aí. Então, se você vender esse trabalho por cento e cinquenta reais, ele tá um ótimo preço. Tá um preço justo. Que nem, se você fosse trabalhar, ele tá saindo menos da metade do que se você estivesse trabalhando. Você tá vendendo barato. Porque se você estivesse trabalhando três dias de doze horas, você ia pegar quase quatrocentos reais. Então, gente, o preço do crochê não é calculado pela linha. É calculado pelo trabalho, ó. Que é um ponto bem trabalhado. E é calculado pela sua hora de trabalho. Então, gente, valorize sua hora de trabalho. Que nem aqui. Eu trabalho na área da saúde. Então, o plantão de baixa complexidade é de cento e trinta, cento e quarenta reais. Né? Por doze horas. Às vezes, você fica três dias inteiro fazendo um trabalho desse, ó. Que é um trabalho lindíssimo, fazendo um acabamento. Aí, você... Às vezes, você gasta vinte reais de linha. Só que você não vai passar o preço da linha. Você tem que passar o preço da sua hora de trabalho. Quantas horas que você demorou pra tá fazendo o trabalho, tá bom? Então, essa é a minha dica. A gente vamos tá valorizando. É a nossa hora de trabalho, tá bom? Então, essa aqui, eu ainda vou colocar uma pérola grande aqui no meio, né? Vou tá colocando umas duas folhinhas, né? Colocar umas folhinhas verdinho claro. Ou talvez não, né? Vou ver o que eu vou tá fazendo aqui. Dando o acabamento, tá bom? Então, gente, deixa o comentário aí. Como é que vocês calculam o preço? Porque eu já vi muita gente no YouTube fazendo cálculo de preço de crochê pelo peso, gente. Não é pelo peso, é pela sua hora de trabalho. Vamos supor, aqui em São Paulo mesmo, uma faxineira, ela vai fazer uma faxina, demora oito horas. Ela tá ganhando em 140, 150 reais em oito horas. Então, você leva quatro dias direto fazendo um trabalho desse. E você vai calcular pelo preço do barbante? Não, você tem que calcular pela sua hora de trabalho. Vamos valorizar, gente. Valorizar a nossa hora de trabalho, gente. Porque esse é um trabalho que vai milhares de pontos, gente. Se eu for fazer a conta, eu acho que chega a mais de 50 mil pontos um trabalho desse, tá bom? E se, quem não sabe fazer crochê, se vocês quiserem que eu dê um vídeo, faça um vídeo pra iniciante, tá ensinando sobre os pontos, deixa um comentário aqui embaixo. Deixa um comentário também como que você, como você calcula o preço do seu crochê, tá bom? Apesar que eu tô fazendo, gente, mesmo por terapia, que eu sou muito ansiosa. No meu canal mesmo tem vídeos de vários assuntos. Eu falo sobre moda brechó. Aí, nessa pandemia, quando muito ansiosa, sempre que eu tô muito ansiosa, assim, tô com muita matéria mesmo na faculdade, pra entregar, e sempre que eu tô ansiosa, que eu não tô conseguindo fazer, né, o que eu tenho pra fazer, então, eu pego o crochê, gente, e eu consigo, né, ali, me concentrar, né, e relaxar. E depois, quando eu volto a fazer os meus trabalhos, gente, eu pego com muito mais calma, consigo concluir. Então, gente, é uma ótima dica pra quem sofre de ansiedade, depressão, síndrome de pânico. Vamos aprender crochê, gente. Crochê não é coisa de velho, gente. Crochê é terapia, crochê é vida, tá bom? Então, vamos lá. Se você tem uma criança que tá ansiosa, que gosta de artesanato, gente, com apenas quatro pontos, você consegue fazer um trabalho lindo desse, tá bom? E esses trabalhos que eu faço, gente, são todos seguindo passo a passo de vídeos na internet, tá bom? Então, um beijo enorme no coração de vocês, deixa o comentário, se inscreva. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Ah, e se você quer aprender a fazer crochê, deixa o comentário aqui embaixo, que eu vou dar aula, fazer um vídeo bem explicadinho pra quem tá iniciando, tá bom? Então, um beijo enorme, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.